Temponi, você se considera um jogador de fundo de quadra, de composição, ou não, tá aí para tudo? Porque você tem aparecido muito no ataque também, as pessoas estão falando disso. Como que você se define? Hoje em dia eu me defino como um jogador de composição, um papel importante na equipe, principalmente na organização e também nas bolas altas, assim, eu tenho me virado muito bem, né? Então é um cara que eu sempre carreguei, que é, nessas bolas mais altas, assim, tem uma, fazendo boas escolhas, então acho que hoje eu sou um jogador de composição, de organização do time, ajuda na organização, mas também é um cara que, nas bolas altas, assim, tem uma boa saída, assim, sabe? E esse jogador de composição, que aparece mais no fundo, aparece menos para o público, né? Faça mais discretamente. Isso te incomoda ter os caras de ataque aparecendo mais ou você fica satisfeito? Não, para mim é importante que a equipe está vencendo, né? A gente está vivendo um papel. Obviamente tem ataques que se sobressai, né? Mas dentro do contexto da equipe hoje, né? Na atualidade, assim, a gente tem jogadores que são extremamente positivos no ataque, como o Lucão, o Ivan, o Adriano, o Hudson também, fazendo uma partida excelente e tal. A preparação faz parte do jogo, para que também essas pessoas possam desempenhar um bom papel, né? Então, para mim, é bem tranquilo. Dentro da tática do jogo hoje, também, o estilo de saque mudou um pouco, em relação ao que eu sempre fiz, mas isso é uma adaptação que a equipe pediu, que a equipe necessita que seja feita, para não ficar um jogo mais equilibrado. Você já jogou aqui no Polo Renata, saiu, voltou. Você se sente em casa aqui em Campinas? Ah, sem dúvida, né? Aqui já é a minha quinta, quarta, quinta temporada. Então, a gente conhece como funciona todo o sistema, sabe que o trabalho aqui do Polo Renata é feito com excelência, as pessoas são seríssimas. E eu e minha família aqui, a gente se sente em casa, a gente é muito bem acolhido, tem um carinho enorme. E a gente é muito feliz aqui. Você falou em família. Como que é o Tempone Fora da Padra? Porque você é muito discreto, né? E como que é o seu jeito fora da Padra? Ah, eu sou um pouco diferente dentro da quadra. Eu sou uma pessoa bem tranquila, assim, bem calma. E eu gosto muito de brincar com o meu filho. Eu gosto de aproveitar que a nossa profissão dá essa oportunidade, tem bastante tempo livre durante a semana. Então, nos momentos que a gente tem livre, eu gosto muito de brincar com ele, sair com a minha esposa. Então, a gente faz bastante coisa de mim. Eu gosto de estar perto da minha família, assim, dos meus amigos. Já está ensinando um pouquinho de vôlei para o moleque que eu vi, né? Já, já. Esse aí já vem para o ginásio, desde a barriga da mãe, né? Então, é fissurado, adora. A gente vai até na escolinha dele. Daí ele ajuda os meninos a fazer toque, manchete. É coisa, claro, eu fico super satisfeito, assim, feliz que ele tenha essa paixão pelo esporte, pelo vôlei principalmente, né? Que é o dia a dia dele e ele se sente super à vontade. A carreira de atleta dentro do vôlei te deixa realizado, te faz feliz. E você ficaria feliz se ele se disse nessa carreira? Olha, eu sou muito feliz, né? O vôleibol me deu praticamente tudo que eu tenho, né? Minha esposa, né? Através do vôleibol, ela jogava também. O meu filho vive dentro de nada. Minus grandes amigos são do vôleibol. E o vôlei me proporcionou coisas, né? Viajar, conhecer lugares, experiências. Então, eu sou muito feliz por tudo que ele me deu. E pra mim seria uma realização, assim, mas isso eu vou deixar pra ele, né? Não tenho pressão pra ele jogar nada, deixar bem à vontade. Eu tenho quase certeza que ele vai seguir pro ramo do esporte, né? Porque ele tem bastante rapididão, me gosta bastante, então... Mas deixa pra escolha dele. O que que você faz feliz fora da quadra? Ah, na minha família. Sem dúvida, na minha família. E dentro de quadra? O que me faz mais feliz dentro de quadra é a luta. É a batalha, assim, ver a nossa equipe brigando ponto a ponto, jogar jogo, não se entregando, independente do resultado. Mas isso é o que me deixa realizado como atleta, como profissional, como pessoa, que é eu dar o máximo, sabe? E a sua performance pessoal? Você sai de quadra satisfeito quando o que acontece, o que você faz? Seguindo essa mesma linha, assim, quando eu fiz o máximo, quando eu me senti que não tinha mais o que dar, mesmo na vitória, na derrota, mas quando foi o meu máximo, né? Independente do outro time também, então, porque também tem os méritos do outro time, mas quando eu saio satisfeito comigo é quando não tinha, literalmente, mais nada pra ser dado na minha motivação. Daqui pra frente, Tampone, você já pensa no futuro? Você já planeja alguma coisa? É, na verdade, eu sou formal de engenharia civil, né? Então, depois que acabar meu período no voleibol, eu não vou estar mais na quadra, então agora eu tô aproveitando os últimos anos aí pra desfrutar do esporte, desse ambiente, das pessoas, porque depois a minha carreira vai pra outro lado, né? Que eu vou pra engenharia civil, que eu já dei alguns projetos, mas ainda são um longo prazo, digamos assim, né? Mas você pretende, então, recomeçar aí a vida com essa nova carreira? Com certeza, com certeza. Eu vou sair do vôlei e voando diretamente pra engenharia civil. Você lê muito, né? A gente já fez uma matéria há um tempo atrás que você lê muito, estuda muito. Você acha que isso vem de onde e qual é o seu grande interesse nisso? Olha, eu sempre tive muita curiosidade. E uma coisa que eu tento despertar no meu filho também é exatamente saber o porquê das coisas, né? Então, desde pequeno, fui muito instigado também pelo meu avô e meu tio, assim, que tinha mais essas características. E desde pequeno eles me instigaram a sempre conhecer o funcionamento das coisas. Meu avô foi ferreiro, então eu ajudava ele a fazer algumas coisas, né? Então, tinha essa proximidade aí com os trabalhos manuais, mas também com a criatividade. Então, a leitura vem dessa curiosidade de aprender a fazer as coisas também. Atualmente, conciliando com a carreira de atleta, você consegue já ver alguma coisa aí nessa nova área que vai ser a sua vida ou ainda tá com foco só no vôlei? É, nas férias, normalmente eu faço, eu vim fazendo estágio em duas construtoras aqui na cidade de Varinhos. E eu tenho um engenheiro, que é um engenheiro que vocês sabem, que é o meu amigo, assim. Então, a gente tá começando a trabalhar em alguns projetos pro futuro, né? Algumas coisas ainda visito a obra de vez em quando, pra gente conversar alguns detalhes sobre a obra, o andamento da obra de gestão. Mas é pra um futuro, ainda não tem nenhum vínculo agora. Você acha que vai te dar o mesmo prazer da carreira de um atleta? Espero que sim, espero que sim. Porque o prazer dentro da quadra também tá relacionado ao resultado, mas sim também ao processo, né? Eu acho que na engenharia civil também tem isso, o processo de construção e chegar ao final de uma obra realizada. Você vê que ela foi bem realizada, foi feita com carinho, com respeito, responsabilidade. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente cria, que a gente cresce aqui dentro da quadra também. Você conseguiu traçar um paralelo entre o vôlei e a engenharia. Eu espero que você tenha tanto sucesso quanto, que seja uma nova, mas daqui pra frente, né? Bem pra frente, essa nova carreira, né? Mas que você tenha sucesso lá também. Obrigada, Timpone. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.